Após viralizar as vésperas do carnaval, a aparecer com o cabelo descolorido, o prefeito de Recife, João Campos, do PSB, aproveitou a folia ao som do hit Macetando, de Ivete Sangalo, e Ludmila Campos afirmou nas redes que se jogou na festa e compartilhou registros em que aparece dançando a coreografia da canção. Fábio Piperno, esse é o novo tipo de político, ó. Prefeito de Recife, descolora o cabelo, coloca um óculos ali, eu acho que é uma Juliette, né, aquele óculos que os jogadores de futebol usam e tá lá, sem nenhum pudor, dançando com toda a animação no carnaval. Ah, são novos tempos, né, eu não vou, sabe, eu não conseguiria imaginar, por exemplo, a Júlia até pode me ajudar em alguns anos, a dona Ângela Merkel fazendo algo parecido. Ou o pai dele, eu acho que não faria. O pai dele, do campus, eu já não sei, bom, acho que não, mas certamente Miguel Arraes, o bisavô, não. Agora, agora, recentemente a gente viu uma primeira ministra, se eu não tô enganado, da Finlândia, que ela era uma mulher, né, enfim, que curtia algumas manifestações aí, artísticas e tal, mas de fato eu acho que é um novo perfil. O John, pô, a gente vê o Joe Biden, a gente falou há pouco aí dele lá no TikTok agora, acho que não chegaria a esse extremo. Mas você vê... Até porque lá no Joe Biden já nevou, né? Já. Agora você vê, por exemplo, o Alckmin passou a ser muito ativo em redes sociais, então... Ele vai descolorir também? É, não fica, não fica dando ideia, não. Já tá, caiu uns pinguinhos de neve aí, ô Fabio Piperno. É, sabe como é que é. Mas, ok, né, são um jovem de 30, 30 e pouquinhos. É, sabe, é um comportamento normal pra faixa etária dele e tal, é muito comum. O que surpreende muito uma grande parte do público é o fato de um político tá vestindo esse figurino do cidadão comum. E eu acho que não tem nada de mais. Você acha que aproxima de alguma maneira, humaniza o político, ô Ju, ele se vestir como os cidadãos estão se vestindo, como uma pessoa da idade dele se veste no carnaval? Você acha que ele tira uma barreira da frente daquele político inacessível, diferentão, quase que engessado? Desculpa, 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 só uma coisa antes de passar pra Júlia, até dando mais um argumento pra ela, você lembra, tem uma foto, uma imagem clássica e tal, do príncipe Charles aqui no Brasil tentando dar uns passos lá com a modelo, com a passista pinada a beija-flor. Olha aí, humanizando também, né? Júlia Lucie. Mas olha só, vamos pensar um pouquinho assim, de uma forma um pouco mais abrangente. Ele é candidato à reeleição, não é? Sim, sim, é candidato à reeleição. É candidato à reeleição. E hoje a gente tem uma vedação na legislação eleitoral que é a realização de showmícios. Então, se eu tivesse numa campanha contrária da oposição, eu já entraria com o processo. Por quê? Ele tá se valendo de um show, de uma festa, que talvez, inclusive, tenha um patrocínio da prefeitura pra ele estar lá. E ele tem um espaço que o concorrente dele não tem. Então, ele tá usando uma abertura, é desproporcional à competição aí, né? Se já se sabe que ele é candidato à reeleição, hoje ele é pré-candidato. Então, eu vejo como uma campanha óbvia o que aconteceu aí e uma dificuldade do seu concorrente de ter algo parecido com isso. Então, é óbvio que ele quer se aproximar da população, ele é um homem bonito, né? Ele, mesmo com esse cabelo horroroso, ele continua bonito. Então, ele chama atenção pela beleza dele também. Então, é um pré-candidato que tá usando todas as estratégias do mundo pra se aproximar ainda mais dos seus eleitores, né? E quando a gente pega, por exemplo, o exemplo do presidente de El Salvador, do Kelly, ele também faz muito isso. Ele aparece muito no TikTok, ele faz dancinha, ele é hoje um popstar. E ele tá conseguindo se colocar dessa maneira, ele virou um astro. E ele tá tão seguro dessa estratégia de marketing político, que ele, inclusive, fala que ele é o ditador mais legal do mundo. Numa das frases mais bizarras que eu acho que um presidente poderia falar, né? Então, assim, a intenção dele tá muito clara, mas eu chamo a atenção pra falta de paridade, de competição aí na prefeitura que ele vai disputar. Ana Beatriz. Eu vou discordar da Ju. Primeira vez hoje no programa, mas eu acho o seguinte. Ao tempo em que você coloca ele como um pré-candidato à reeleição, eu o coloco como prefeito da cidade. E eu acho genial que o prefeito queira se misturar com o público durante uma festa de carnaval, ainda mais em Recife, que a gente tá falando que é uma das cidades que o carnaval é mais importante, né? Eu entendo que pode haver esse questionamento de paridade, mas qualquer outro candidato também pode ir pra festa, também pode gravar vídeos, também pode nevar, pôr a cor de cabelo que quiser. Eu encaro muito mais como um prefeito participando de uma grande celebração da cidade do que um pré-candidato. Se vão ter benefícios eleitoreiros por conta dessa situação, eu acho que é uma consequência. Pode até ter sido intencional, mas me parece muito mais que seja o próprio prefeito curtindo a festa da cidade. E eu não vejo problema nenhum nisso. A gente já vai ouvir a Ju falar de novo, o Palumbo que ainda não falou sobre isso, que tá avaliando se ele vai deixar nevar também aqui. Eu sei nem o que falar num caso desse. A gente tava repercutindo o João Campos, que é prefeito do Recife e que nevou o cabelo dele, descoloriu e foi lá pro carnaval, fez vários vídeos, viralizou nas redes, até porque ele é muito jovem e a gente tava discutindo, será que é legal? Será que não é? Essa nova imagem do político, alguém que age como alguém daquela idade, como os amigos dele agiriam no carnaval. E a gente tava ouvindo a opinião da Júlia, ela acha que não é muito legal porque é ano de eleição, ele vai ser candidato, tá? Se aproveitando do fato de ser prefeito. A Ana Beatriz trouxe um contraponto, falou que não vê ele como pré-candidato, vê ele como prefeito da cidade, ele tem que mesmo ir lá e participar do carnaval. A gente não ouviu ainda o delegado Palumbo. É, cada um faz o que quer da vida, né? Sei lá, né? Hoje em dia tá muito moderno o mundo, eu sou meio quadrado pra essas coisas aí. Outro dia a minha mulher falou assim, ó, vamos lá fazer butox, eu não vou fazer butox nada, vou morrer com o pé de galinha. Mas cada um, cada um, cada um faz o que quiser da vida, né? Eu, sei lá, eu não vejo... Mas veja, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui em São Paulo, a namorada dele, a Tabas, também colocou um cabelo louro e foi pro bloco, né? Mas veja, é uma foliã. O prefeito, a gente tá partindo também da presunção de que ele vai ser candidato. É óbvio que vai ser e tal, mas a campanha não começou, formalmente não é nada ainda, a não ser prefeito. E os outros candidatos, os outros supostos candidatos, também podem ir lá, enfim, participar de blocos e tal. Enfim... É bem lembrado. E veja, todos os prefeitos de grandes cidades que a gente conhece estão indo, né? Em São Bógrinos, em locais de desfiles e tal. Então, é... Não... Assim, a lei não veda o prefeito algum de participar disso. Agora, por exemplo, o que daria muito mais discussão, eu acho, é o fato da prefeitura de Maceió ter patrocinado uma escola de samba no Rio de Janeiro em ano eleitoral. Inclusive, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, estava lá. E aí, os seus rivais, o Renan Calheiro, já, enfim, criticou. Mas vejam, uma prefeitura patrocina, se não estou enganado, investindo oito milhões de reais, uma escola de samba para o desfile do Rio de Janeiro. Esse é um tema que certamente vai arder na campanha de Maceió. Cirúrgico. São 11 horas e 24 minutos. Quem estava no intervalo da rádio está voltando agora. A gente está repercutindo ainda o prefeito de Recife, João Campos, que descoloriu o cabelo, foi lá para o carnaval, fez vídeos, viralizou na rede. A gente está rendendo aqui essa discussão, esse debate. O Piperno trouxe outro tempero aqui, que é o fato da prefeitura de Maceió. É isso, Piperno? Maceió. financiar, ter patrocinado um desfile no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Que inclusive atraiu até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava lá entre os foliões. O Palumbo, acho que em Maceió está tudo certo, né? Não, é absurdo isso. Eu acho que tem tantas prioridades nesse país aqui para você gastar dinheiro público com isso, né? Eu não concordo com isso, não vou concordar nunca. Mas em ano da história da Braskem. Principalmente ano eleitoral, né? Tem essa história da Braskem. Basta a gente andar aí nos hospitais públicos que a gente vai ver a situação do povo que não está nem um pouco feliz aí com a situação da saúde nesse país. Da segurança, também não está. E aí a gente vê despejo de dinheiro público nisso. Em ano eleitoral, não dá. Eu gostaria de entender qual... Aninha, Aninha, só antes de você falar, vamos trazer a informação completa que foi um acordo firmado entre a prefeitura de Maceió e a escola de samba Beija-Flor. Esse acordo foi firmado em maio de 2023, segundo o jornal O Globo. E o patrocínio seria de 8 milhões de reais. Ana Beatriz. Quando a gente fala de gasto de dinheiro público, a gente espera que isso vá ter um retorno para a sociedade. Nós estamos falando da prefeitura de Maceió. Eu queria perguntar qual é o benefício que a cidade de Maceió tem em patrocinar um desfile da Beija-Flor no Rio de Janeiro. Porque a gente poderia aqui, e acho que a discussão é super legítima, falar sobre o investimento do carnaval na própria cidade. Porque aí a gente sabe que gira economia, atrai turistas e tudo mais. Mas eu fico me perguntando qual é o benefício e a vantagem que isso traz para a cidade de Maceió jogar 8 milhões numa escola de samba no Rio de Janeiro. Ô, Júlia, será que a visão da prefeitura de Maceió não é divulgar a cidade lá no Rio de Janeiro onde há muitos turistas do mundo todo, do Brasil todo? E aí essas pessoas vendo sobre a cidade de Maceió decidam ir, portanto, fazer turismo também na cidade e retornar esse dinheiro de alguma maneira? É essa a ideia, você imagina, da prefeitura? Não, assim, é uma forçação de barra muito grande, né? Fazer esse raciocínio. Inclusive, ele é um prefeito também muito jovem. O nome dele, do prefeito de Maceió, ele que é advogado também, ele é conhecido como JHC. Ele é bem novinho, quem for procurar aí na internet vai ver. O custeio, né, do carnaval com recursos públicos é sempre um assunto que gera muitos debates. Eu imagino que se fizesse hoje, tá, é um chute meu, um plebiscito perguntando para a população se a população queria ver as prefeituras depositando dinheiro no carnaval, eu realmente suspeito que a maioria esmagadora diria não. Exatamente porque num país em que você ainda não conseguiu universalizar a atenção básica, que você não consegue, por exemplo, monitorar os indicadores de saúde dos CPFs, é tão rudimentar a forma como é feita a gestão da saúde pública no Brasil, assim como é também na educação, enfim. Então eu acho que as pessoas que pagam imposto, elas queriam ver, nós todos gostaríamos de ver o nosso dinheiro ser aplicado com responsabilidade. E aí também tem muita discussão, e o próprio Tribunal de Contas da União se debruça muito na análise desses contratos. E é por isso que tem muito questionamento também. Porque quando você contrata, por exemplo, um show, a gente vê prefeituras pagando um milhão de reais para cantores, esse dinheiro chegou todo nesse cantor mesmo, porque se existe uma possibilidade de você desviar recurso, a contratação de grupos artísticos é uma das mais fáceis de você fazer. É uma superfaturação da nota e uma parte do dinheiro pode ser desviado. E o que eu estou falando aqui, gente, já foi comprovado várias vezes, tem vários relatórios, inclusive tem muitos deputados que tem dificuldade de colocar dinheiro emenda parlamentar em eventos culturais por causa disso. Porque já teve muito problema e ainda continua tendo muito problema. Então, assim, não vejo como justificar esse investimento da Prefeitura de Maceió no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas, voltando rapidamente ao caso do João Campos, e o Pipé não lembrou muito bem. João Campos, ele é namorado da deputada Tabata Amaral. E não adianta. A forma como o político homem é visto pela sociedade é muito diferente da forma como a sociedade enxerga uma política mulher. Eu vejo muitas pessoas falando da deputada, desconfiando da capacidade dela, argumentando, por exemplo, que ela é muito jovem. Essa desconfiança não faz ser jogada para ele agora, mesmo ele pintando o cabelo dele, como vocês colocaram aí, inevando o cabelo. Nem sabia essa expressão. Então, é bem diferente o limite que um político homem pode ter no trabalho da sua imagem, na tentativa de buscar novos públicos, quando comparado com o que as mulheres podem fazer. Existe uma desconfiança inerente, inata, à capacidade das mulheres na política, e isso é muito triste. e isso é muito importante. importante. Obrigado.